Hoje saiu o lançamento da missão S-Bears Geo 5 com o Atlas V na variante 421, tá certo? Uma missão para a Força Espacial, mas especificamente para o Centro de Sistema de Mísseis e Espaço da Força Espacial dos Estados Unidos. Olha só que nome cumprido. Então o objetivo é lançar o satélite, mais um satélite do Sistema Infravermelho baseado no espaço, por isso que é S-Bears, tá? E é o quinto lançamento dele e é uma carga com em torno de 4.500 quilos, 4,5 toneladas, que vai para uma órbita geossíncrona, tá? Essa órbita geossíncrona é uma órbita que acompanha o movimento da Terra, só que ela não necessariamente tem a mesma excentricidade e inclinação do que uma órbita geostacionária, tá? Curiosidade sobre o lançamento de hoje, tá? É o 144º lançamento da ULA, é o oitavo voo na configuração 421 do Atlas, tá? E o Atlas V lançou as outras quatro missões do S-Bears com sucesso, tá? 421, por que o Atlas V 421? O 421 vem que a coifa, o 4 vem da coifa, que tem 4 metros de diâmetro, o 2 vem de dois boosters laterais que vão ser utilizados e o 1 é de um motor centauro que fica no segundo estágio, por isso que é 421, tá? Então, a mais comum que tenha 541, mas hoje é o 421, tanto que é só o oitavo voo dessa variante, né? O lançamento vai ocorrer na Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral nos Estados Unidos, no SLC-41, Space Launch Complex 41, tá certo? E o pouso desse booster, ele não é reutilizável, então ele vai se espatifar em algum lugar ali do Oceano Atlântico, tá certo? O Atlas 421, ele fez, o Atlas no total, né? Na verdade, aqui é a família Atlas, ele fez 86 missões, sendo 85 sucessos e uma falha parcial, tá? Ele tem uma capacidade de carga de 20,5 toneladas para a órbita terrestre e baixa, é 8,9 toneladas para a órbita de transferência geoestacionária, tá certo? Ele tem um custo de 110 milhões de dólares por unidade e ele é fabricado pela United Launch Alliance, que é uma joint venture entre a Boeing e a Lockheed Martin, duas empresas muito grandes do ramo de aviação e também do ramo militar, tá? Ele tem 58,3 metros de altura, 3,81 metros de diâmetro e 590 toneladas de massa, tá? São dois estágios, ou até dá para considerar mais considerando os boosters, e ele é movido por motores russos, o RD-180 no primeiro estágio e o RL-10A no segundo estágio, tá? E aí, ele é movido por HTPB, que é o polibutadieno hidróxido terminado, o RP-1, que é um tipo de querosene para foguete, o LH-2, que é o hidrogênio líquido e o oxigênio líquido, tá certo? O primeiro estágio é movido a RP-1 e oxigênio líquido, o segundo estágio já é movido ali a... O LH-2 e o oxigênio líquido e os boosters de combustível sólido são os pequenininhos que ficam na lateral do foguete, tá certo? Então, essas aqui são as principais informações para o lançamento do Atlas V na variante 4.2.1. O LH-2 e o oxigênio líquido e o oxigênio líquido, tá certo?